Olá pessoal, bora pra mais um vídeo e hoje a gente vai utilizar essa embalagem de batata Pringles para fazer o vídeo de hoje. Bom, eu dividi aqui ao meio, vocês podem estar utilizando as duas partes, tá? Eu vou fazer com uma partezinha só, mas já vou deixar outra partezinha reservada pra fazer um outro vídeo depois. Bom, recortei ao meio e fui tirando aqui alguns pedacinhos que ficaram pra fazer uma bordinha legal E utilizei também esse EVA aqui, brilhoso, tá? Que é o EVA com glitter na cor vermelha Medi aqui, deixei sobrando bem pouquinho pra cima, marquei com a tesoura e vou vir agora recortando esse EVA Depois de recortado, é só colar na nossa embalagem com a ajuda ou de cola quente, cola instantânea O que você tiver aí, for mais fácil pra você, tá bom? Aí é só ir vincolando. Depois, o que ficar de sobrinha, você retira com estilete ou com uma faquinha ou com uma tesoura O que você tiver, tá? Depois disso, eu peguei aqui uma fita isolante E com a fita isolante, o que eu vou fazer? Eu vou naquela parte onde a gente fez a emenda de trás Vou começar dela, tá? Pra gente deixar essa emendazinha também pra trás E vou passar em volta de toda a lata E vocês vão ver, gente, daqui a pouco, pra que que vai ser essa parte, hein? Bom, vamos passando aqui retinho Depois eu peguei aqui um pedacinho bem pequenininho de EVA dourado E vou cortar um pedacinho bem pequenininho pra fazer a fivelinha, como se fosse um cinto Fazer a fivelinha desse cinto E vocês vão ver, aparecendo o cinto passando dentro da fivela Vocês vão ver que bacana que vai ficar Ah, é só você colar bem centralizadinho nesse EVAzinho dourado E colar aqui nessa parte Bom, depois de colado, eu peguei alguns botõezinhos Peguei dois botõezinhos aqui pretos E também vou colar centralizados ali junto com essa partezinha do meio preto que a gente colocou no cinto, tá? Vou colar os dois botõezinhos e trago pra vocês o resultado final desse vídeo top Já pronto pro Natal E olha que lindo que ficou, gente Esse cachepozinho fofo de Papai Noel Eu amei, gente Super fácil de fazer Gente, eu fiz em menos de cinco minutinhos Foi muito, 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 muito rápido Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já senta o dedo no like E conta aqui nos comentários pra mim De onde você assistiu o vídeo de hoje Pra eu saber até onde ele chegou, tá bom? Eu sou aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro Espero muito que vocês tenham gostado e que ajude você aí na decoração do seu Natal Gastando bem pouquinho, tá bom? Bom, você que está assistindo a gente e ainda não é inscrito Corre aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho Porque todos os dias a gente tem uma dica nova pra vocês Gastando bem pouquinho, tá bom? Eu amei, de verdade, gente E com certeza vai fazer parte da decoração aqui do meu Natal Bom, conta aqui pra mim se vocês gostaram E não se esqueça Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem Por favor, pra ajudar a gente, tá, gente? Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram Beijo, tchau, tchau Tchau